Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos no nosso canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é se essa pessoa pensou em você hoje, e o que pensou? Vamos mentalizar essa pessoa aí, vamos descobrir se ela pensou em você no dia de hoje e o que ela pensou Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão a todos vocês que fazem do nosso canal esse verdadeiro sucesso, tá bom pessoal? Muito obrigado mesmo, vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Basta você mentalizar a pessoa, trazer a energia dela pra cá E vamos descobrir se esse ser amado, essa pessoa pensou em você no dia de hoje Quero agradecer a todo mundo que está deixando o seu like, todo mundo que está ativando o sininho Todo mundo que está contribuindo pro crescimento do canal, tá bom? Gratidão a todos vocês Quero lembrar vocês que fazemos trabalhos também, tá? Tanto na área amorosa, como na área pra prosperidade Fazemos todos os tipos de trabalho E desfazemos também, que é o mais difícil, né? Só que nós desfazemos também, ok? Tem uma promoção aonde eu respondo cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta é ver a gravação de áudio Pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, ok? Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva E vocês são os melhores inscritos da internet É... gostaram dessa, né? Vamos descobrir se essa pessoa pensou em você no dia de hoje E como ela pensou, ok? Traz a energia dessa pessoa pra cá Vamos descobrir Canal Enigma do Oriente Vamos ver a energia dessa pessoa Recadinho do Universo pra você Sobre essa pessoa, tá bom? Gente, quero lembrar vocês também Que a tiragem é uma tiragem pra várias energias Muitas pessoas Então não tem como combinar a energia de todo mundo Por isso Há necessidade de se fazer uma consulta particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos trabalhos, tá bom? Promoção por tempo limitado Aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp Bom, as três opções estão feitas Opção 1, a pedrinha marrom Opção 2, a pedrinha azul Opção 3, a pedrinha branca Para você que não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo Eu vou dar continuidade pro vídeo não ficar tão extenso Vamos pra quem escolheu a opção número 1 A pedrinha roxa Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Vamos descobrir Qual o recado do Universo em relação a essa pessoa pra você Você merece amor Você é amável O Universo está falando que você merece amor, gente Ou seja, você está vibrando o merecimento de amor Tá? Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje A energia é a energia que você merece amor Já tá ótima a energia, né? Vamos ser sinceros Vamos ver aqui O que as cartas nos dizem Bom, a energia é que você merece amor Igor, essa pessoa pensou em mim hoje? Gente Essa pessoa pensa sim em você Ela pensa numa evolução na situação com você Ela pensa em ter uma abundância na sua vida Abundância de sentimentos, de prosperidade O que ela sente por você cresce Cresce muito Essa pessoa é uma pessoa que ela está nos seus caminhos A pessoa tem vontade de estar com você Essa pessoa entende que você é uma pessoa muito importante Ela pensou em você hoje Vibrando uma energia de início ou reinício A energia que ela está vibrando em relação a você É uma energia de consciência Essa pessoa está tendo mais clareza do que ela sente por você, tá? Por que isso? Porque eu vejo que essa pessoa está tendo uma grande mudança na vida dela E ela vai querer ter mais uma oportunidade com você Porque essa pessoa, ela deseja muito você Tem muito desejo Eu vejo ela querendo uma renovação com você Eu vejo ela querendo te levar para viajar Ou fazendo uma viagem para que ela possa estar com você Porque você não sai dos pensamentos dessa pessoa, tá? Eu vejo uma oportunidade de crescimento Uma grande oportunidade de crescimento entre você e essa pessoa, tá bom? Aqui, gente, tem sentimentos, tá? Não é sentimentos de brincadeira É sentimentos reais, tá? Essa pessoa gosta de você e pensou com você Vibrando em reinícios ou inícios, tá? Para quem nunca teve nada Essa pessoa aqui, o que ela vai fazer? Eu vejo que é removido pela saudade Essa pessoa vai querer renovar as coisas Vai querer um recomeço com você Um novo ciclo Uma nova oportunidade, tá bom? Essa pessoa entende que vocês ainda vão viver momentos felizes É uma pessoa orgulhosa É uma pessoa que se acha dona de tudo Se acha sempre certa Porém, é uma pessoa que, movida por esse amor É uma pessoa que ela realmente vai ceder Por que que ela vai ceder? Porque ela está sofrendo longe de você A maioria aqui está separada, tá? E essa pessoa longe de você, ela não está bem Então, o que ela vai fazer aqui É dar uma oportunidade para vocês novamente, tá bom? Muito legal para quem escolheu a opção número 1 Essa pessoa pensou em você sim no dia de hoje E pensou com uma energia de reinícios Ou energia de inícios Para quem nunca teve nada Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos demandas e trabalhos Especialidade na área amorosa Lembrando a vocês da promoção Aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta é ver a gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário Obrigado para todo mundo que está se inscrevendo Todo mundo que está deixando o seu like E está compartilhando nossos vídeos, né? Opção 2, a pedrinha azul Para quem escolheu a opção 2, a pedrinha azul Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Olha a energia, gente Lua de mel Aproveite a alegria do feriado juntos Ou seja Se a pessoa pensa em você com a energia de lua de mel Para quem está separado Ela pensa numa energia de vocês ficarem juntos novamente Para quem está junto Ela lembra dos momentos que vocês estiveram juntos E sente saudades Vamos ver como ela pensou em você A energia está maravilhosa A energia de saudades, de amor, de lua de mel A energia de matrimônio A energia de completude É... Canal Enigma do Oriente É o canal da coruja E eu sou o eterno Igor Silva Eterno foi ótimo, hein? Para você que fez a sua escolha pela opção número 2 A energia é de lua de mel Se a pessoa pensa em você com amor Pensa em fazer amor Tem toda uma energia caliente no ar Essa pessoa hoje pensou em você Sabendo que ela tem que escolher uma direção a ser seguida, tá? Se ela quer você Se ela quer realmente ficar ao seu lado Ela tem que escolher E ela sente medo de te perder Por isso Vejo essa pessoa aqui Finalizando um ciclo com alguém Para renascer com você Para que vocês possam ter um novo ciclo É como se você tivesse colocado essa pessoa aqui Fosse um triângulo amoroso Se você tivesse colocado essa pessoa aqui contra a parede Mandou ela decidir Não necessariamente um triângulo amoroso Mas você cobrou uma decisão para essa pessoa Onde ela vai ter que fazer se ela quiser ficar com você Veja que essa pessoa está pensando muito nisso Pensa com amor, com clareza Pensa em celebrar com você Pensa em ceder Mesmo tendo um orgulho imenso Por quê? Porque essa pessoa quer ter Uma vida amorosa com você Quer um compromisso mais sério Deseja realizar uma família com você Claro que não é para todo mundo Porque é impossível, tá gente? Por isso a necessidade de uma consulta particular Mas para muitos aqui Essa pessoa vai fazer uma escolha Onde você vai ser beneficiado Como? O que ela vai fazer? Ela pensa nisso e ela vai fazer o quê? Ela vai vir até você Ofertar o amor dela Mostrar os sentimentos Trazer uma notícia muito importante Provavelmente a escolha que ela fez Porque tem muita paixão E ela vai te falar Que ela tomou uma decisão E ela vai criar uma nova oportunidade Amorosa com você Veja essa pessoa com uma energia Uma energia de muita atração por você Uma pessoa que tem muito tesão E está com muita coragem De fazer o que eu estou te falando Que ela vai fazer Logo, logo Essa pessoa vai trazer uma notícia Que vai te deixar muito feliz Tá? Pode esperar Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos feitiços e trabalhos Especialidade na área amorosa Promoção por tempo limitado Aonde respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta Opção 3 A pedrinha branca Gente Se essa pessoa pensou em você No dia de hoje O que ela vai fazer? Quero agradecer a todo mundo Que está deixando seu like Todo mundo que está ativando o sininho E está participando do nosso canal Aqui no YouTube Enigma do Oriente Nosso Instagram também É o Enigma do Oriente Tá, gente? O recado do universo Para você Afaça o esforço Grande amor Vale a pena Dar os passos Que você é orientado a dar Para ter um grande amor Gente Vale a pena Você dar os passos Que você está sendo orientado O universo fala Se você ama essa pessoa Gosta Dá os primeiros passos Colabora Para que vocês possam Realmente Ter algo mais sério Entendeu, gente? É O universo fala com a gente De várias maneiras Vamos dar continuidade A leitura da opção número 3 Se esse ser humano Pensou em você No dia de hoje O universo já falou Grande amor Vale a pena Dar os primeiros passos Se é o seu grande amor Se você tem essa certeza Dá os seus passos Não fica com medo, não Como essa pessoa Pensou em você No dia de hoje? Um coração apertado Com medo Com bloqueio Triste Esse distanciamento Está deixando essa pessoa Muito mal Muito mal mesmo, tá? Essa pessoa É uma pessoa Que ela sabe Que está no seu caminho E ela quer ter êxito E ela está com confiança Que vocês ainda vão ficar juntos O pensamento dela É de estar junto com você Porque tem muito amor Por você É uma pessoa Que pensa em você Com muito sentimento Sentimento muito profundo E com muito desejo, tá? E os sentimentos dela São verdadeiros Essa pessoa te admira muito Pode ter certeza E o que ela vai fazer, Igor Silvia? Movida por esse sentimento Maravilhoso Veja essa pessoa Tendo mais segurança E estabilidade E eu Vou ofertando pra você Uma estabilidade afetiva Só que essa pessoa É um pouco controladora, tá? Mas é uma pessoa Que vai trazendo Uma estabilidade Na relação de vocês, tá? E essa pessoa Ela vem pra sua vida Querendo uma relação Sólida, tá? Uma relação mais séria Por... Por quê? Porque hoje Ela está com mais coragem Ela está determinada A voltar pros seus caminhos Te ofertando mais estabilidade Te ofertando mais estabilidade Fazendo planos Para que vocês possam Ter momentos felizes, tá bom? Muitas das pessoas Que escolheram a terceira opção Vocês vão celebrar Um relacionamento Duradouro Com esse ser amado Porque Essa pessoa Por mais que esteja longe De você Separado Tem muito apego Pra quem Nunca teve nada Com essa pessoa Essa pessoa Está saindo De uma situação difícil Mas está começando A ter um sentimento Por você Que está crescendo Aonde essa pessoa Realmente vai se permitir Se envolver com você Mas é uma coisa Um pouco lenta Ok? Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Minha gratidão A todos vocês